A decapitação de mais de 20 cristãos cópitas provocou no Papa Francisco um profundo e triste sentimento. Em audiência aos representantes da igreja da Escócia, falando sobre ecumenismo, Papa Francisco recorreu a sua língua materna para expressar a sua comoção. Disse, hoje pude ler sobre a execução daqueles 22 cristãos cópitas. Diziam somente, Jesus ajude-me. Foram assassinatos pelo simples fato de serem cristãos. O sangue dos nossos irmãos cristãos é um testemunho que clama. Sejam católicos, ortodoxos, cópitas, luteranos, não importa. São cristãos e o sangue é o mesmo. O sangue confessa Cristo, recordando esses irmãos que morreram pelo simples fato de confessar Cristo. Peço que nos encorajemos uns aos outros para prosseguir neste ecumenismo que está encorajando o ecumenismo de sangue. Os mártires são de todos os cristãos. O vídeo mostrando a decapitação em massa de reféns cristãos cópitas foi divulgado por militantes na Líbia, que alegaram fazer parte do grupo Estado Islâmico. Lab on Dich. Logo diga. em你说, é, é. Legenda Adriana Zanotto